Você ouvir está ativado. Boa tarde. Os nomes. O que você deseja? Janela. Bem-vindo a JWS. Toque bequim ativado. Be-be-be-be-bem. Salve que me existe. Vamos entrar na casa de Barry. É o castelo Conde Rosa. É o castelo Conde Rosa. Eu já tô dentro dele, já. E eu estou no pátio. Estou no pátio? E pra onde eu vou, filha? Estamos jogando Arimaldiander. Eu e Duda. Nós quer... É Playwild, né, filho? Playwild. Tá, eu tô dando uma volta aqui. Sabe que isso aqui parece aquelas bolachas? Como é que eu dou aquelas... Aquelas... Que tem recheio no meio? Como é que é o nome? Tá aqui. Isso aqui parece. Essa é tu? Essa é tu? Tá. Calma, calma. Vai devagar. Vai devagar que o pai é... O pai é... O pai é manco aqui. Onde é que tu tá? Isso aqui é uma horta. Isso aqui é uma horta? Isso? Isso? Como é que estás? É uma horta isso? O canteiro? Isso aqui é uma valeta. Tá correndo água aqui. É uma valeta. É uma valeta. Tá, eu te achei. Do outro lado. Do outro lado, tá. Cara, é... Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Aqui? Aí entra. Ai, meu Deus. Tá. Ah, mas que casa mais comprida, filha? Só pra avisar que ele é rã? Cara, o... O meu lobo... O meu lobo pula, cara. Que legal. Caramba. Quanto tempo tu ficou fazendo essa casa, né? Caramba. Ah, tá. É que eu já... Eu tô... Pensando no Minecraft, onde o cara... Olha aqui, ó. Olha, eu fico na escada. Caramba. Ah, cai lá embaixo. Vê se tu me acha aí. Pra me trazer de volta. Tá, não. Já achei, já. Já achei a escada aqui, ó. Tá. Dentro da escada? Legal. Desculpa. Mano, sério. O que tem na tráfuga da escada é maravilhosa. Peraí que eu te achei. Peraí que eu te achei. Peraí que eu te achei. É que o comando aqui no touch aqui... Vamos combinar aqui. Onde é que tu tá? Eu tô... Deixa eu ver. Tá, é do outro lado. Sai esse caminho do outro lado. Aqui é feio. Aí é onde? Eu volto. Tô voltando. Então eu volto aqui? Que isso? Não, não precisa não. Não? Ah, foi ali que eu caí, ó. Então dá licença. Pode descer, pode descer. Ó, teu cachorro quer jogar com a gente, ó. Ó. Cara, travou o lance aqui. Não, não, não entrava. Não sei se conseguiu ler. Você sabia... Sim, tu tá entrando. Como é que tu consegue me dar tp também aqui? Sim. Olha. Ah, não, não sei. Não, não sei. Tá. 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 Ah, peraí um pouquinho. A gente vai devagar. Vou devagar que o pai tá velho. O pai é um lobo velho. Tá, e agora? Tem três jogando aqui. Eu, tu e o cachorro. Ai, meu Deus do céu. Tá, naquele... Olha só. Olha só, filha. Assim, ó. É... Então aqui o... Vamos ali pras bolinhas da esquerda... Da direita pra esquerda, tá? Então a primeira bolinha aqui é o meu... É aonde... É a minha lista de itens pra trocar. Isso. Tá, eu tô... Eu tô fazendo errado. Tá, do lado dela tem o emoticons pra colocar ali os sentimentos e tal. Isso. Tem uma carinha aqui. Tá, vamos... Isso, melhor, né? Tá, o balanzinho de diálogo. Depois o teclado. Tá, que esse teclado aqui é... Ah, esse teclado é muito ruim. Eles podiam fazer o teclado melhor. Deixa eu ver aqui, peraí. É, pois é. Tá, e esse aqui que tem o bonequinho é... São as ações? Deixa eu... Tá, peraí que eu vou clicar aqui. Ah, entendi. Peraí então. Peraí um pouquinho. Tá, tem um ícone de jogo. E tem uns ícones que eu não consigo entender, né? Deixa eu clicar nesse ícone de jogo. Deixa eu ver. Ah, eu vou pros joguinhos aqueles? Cara, esse meu lobo, ele tá muito esquisito. Acho que eu vou trocar a aparência dele. Peraí um pouquinho. Vou trocar a aparência dele. Acho que a aparência dele eu já decorei onde eu quero. Clica no lobo, filho, é isso? Ou não precisa? Tá, cliquei no lobo. Ah, meu Deus, não aconteceu nada. Peraí. Peraí um pouquinho. Ah, eu coloquei... É isso. Passei, saí, saí. É isso. É, ir às compras. Ah, isso aqui é aquele óculos de fogo de artifício, né? Muito esquisito. Muito esquisito. Esse óculos de fogo de artifício. Coelera. Tem uma coleira aqui. Armadura de cauda de arco-íris. Será que é legal? Deixa eu botar. Esse meu lobo está ficando muito alegre. Deixa eu botar lá de roqueiro lá, que é de melhor. É de melhor. Botar a cauda de roqueiro que eu gostei mais. Se bem que ela é esquisita também. Do quê? Uma cartola. Uma cartola. Porque isso aqui, chinelos. Ah, eu quero usar... Não, chinelo com cartola não combina. Porque isso aqui, tiara. É, tiara também não vai combinar com a cartola. Deixa eu ver aqui. Arco de cabeça de brilhante. Asas de anjo. Terminou. Não pode aparecer música aqui no áudio aqui, viu, filha? Não pode aparecer música no áudio aqui, tá? Não pode aparecer música no áudio aqui, tá? Olha aí como é que eu fiquei. Onde é que tu tá? Ah, tá. Já te vi. Já te vi. Não, mudei. Eu botei uma cartola. Não combinou? Ah, mas eu gostei de usar cartola. Eu achei legal. Não combinou? É, eu gostei de ver ele dançando aqui, ó. Bem legal. Ah, dá pra dar zoom com os dois dedos. Show. Eu não lembrava. Isso que é uma fonte? Ah, eu não preciso. Que legal. Eu só clico aqui. Ah, é. Vamos aprender, né? Eu tô só clicando e ele tá indo. Não precisa arrastar os dedos. Eu posso ir pra na água? Posso? Não acontece nada? Não deixa, chuveiro. É, não deixa. Onde é que tu tá? Tá no mesmo lugar. Ah, então tem que descer. Tá. Não, mas eu... Tá. Tá, eu tô descendo as escadas aqui. Sei. Eu tô descendo. Tá, eu tô em algum lugar aqui. Não sei se é segundo andar aqui. Será que eu posso vir aqui? Ah, cliquei na presco. Deixa eu sair. Pronto. Pronto. Tá, te vi agora. Tá, te vi. Tá, vai. Que aguinha? Aqui tá Certo E aí beleza Tu vai ver o E aí beleza E aí É uma passagem secreta? Ai Espera aí Não precisa de um negócio sem nada Toma Toma Tá consegui descer E agora? Ok Tá Que legal Espera aí Tá Caramba Meu Deus Tá bem Eu tô usando o zoom pra poder ler viu filha O zoom com os dois dedos Tu chega a usar também não? Tu chega a usar o zoom não? Aquele O do Android O do Android Tu chega a usar? Tá Espera aí que eu tô lendo Olha só Eu tenho dois lugares que eu tenho notificações aqui Deixa eu ver se tem um mapinha aqui Do lado dos joguinhos aqui no mapa tem É o mapa Deixa eu ver aqui Eu tô entrando nele Tô entrando aqui Clico aonde aqui? Nossa Como tem coisa aqui Onde é que eu clico? Deixa eu ver onde é que tá Tem que dar um zoom agora aqui Caça ao tesouro Sim O teu é o primeiro Tu tem que ir ao meio superior Do lado direito Tá Tá O botãozinho verde Deve ser esse aqui Ouviu o barulhinho aí? O quê? Daí ouviu o barulhinho Tá assim ó Caça ao tesouro Aí apareceu um baú cheio de coisa E embaixo tá dizendo Toque nas caixas para Achar tesouros Então eu vou tocar na caixa Toquei na caixa Não aconteceu nada Tá bom Fechar Ah Entendi Tá ok Eu devo tocar? E aí eu vou explodindo as caixas Só isso? É Até a Segunda-feira é o dia do item raro Então tu ganha mais joias no primeiro baú Ah De 5 em 5 Entendi Caça ao tesouro Meus parabéns Ótimo Ótimo trabalho Isso Então tu compreendo todos os negócios Thanks Então tá Sai daqui agora Tá Deixa eu ver o que é aquela outra notificação Deixa eu ver Deixa eu ver É É o segundo item lá de cima Ah não É amigos Pega a braga Ah aquilo ali é amigos Show bebê Ah Tem duas contas Por quê? Olha Palavreado É Mas não é legal Ah Tá Acho que eu vou voltar Peraí um pouquinho Hemograma 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 é de sangue Hã? Gemograma 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 Aqui tem um ícone que é uns ursinhos Tá Aqui é o dos amigos Né? E do lado dos ursinhos tem um ícone verde Que eu não consigo identificar que eu não consigo identificar o que que é Ah são festas Tá Tá o ícone de jogo O mapa E ali tem um negócio de sanduíche Isso não Ali Colorido Do lado do mapa A última opção ali Joias Joias Vamos ver o que que eu tenho de joias Ah tá Eu tenho dois mil setecentos e dois Eu não sei o que é Dois mil setecentos e duas Cacetada cara Tá bom E como é que eu faço pra ganhar essas joias todas Isso tudo Oi Tá bom Tá vendo onde é que eu tô indo? Vem cá Isso aqui Olha só Eu não tô lembrando Como é que eu vim parar aqui Eu tava naquele castelo? Eu não consigo isso Ah tu me puxou pra cá Pois é Que isso Brincar nos jogos é uma ótima Legal Não consigo ler Meus pontos Pontos É Pontos para o próximo nível Hum Tamarindo Eu preciso de Chaves E onde é que eu vou jogar? Naquele ícone de joguinhos? Deixa eu ver Ah no ícone de jogos E aí eu ganho pontos Isso né Aqui aparece assim ó É Pesticida Atividade de pintura Acho que é isso Canto de um cãozinho Canto de um cãozinho Como é? Canto Conto de um cãozinho Que burro Tazeiro pra ele Lanchinho rápido Não pode ter música Piscina Sensacional Sensacional Meu Deus do céu Credo Sai Quê? Ah é Imagina eu rindo assim É meia noite Bebê Final de semana O pai te mostra Que barba Melhor não Olha só Block alguma coisa Que bacana meu Deixa eu ver Pela musiquinha Eu já gostei Block break Isso Break Ótimo Vamos ver Ele é tipo Tetris? Será? Vamos ver Tá Cliquei no primeiro Aí tem a regrinha Jogue a bola Contra o trampolim Para quebrar os blocos Acima Creio que sim Vamos ver Dois Três Vamos ver Ah mas é muito pequenininha Filha Caramba Mas Assim eu não consigo jogar Porra Mas é muito pequenininha Bebê Xiii Ah Não consigo ver Eu não consigo ver O que eu tô fazendo Não vou sair daqui Esse aqui é muito pequenininho Esse aqui é muito pequenininho Vamos lá Esse aqui é muito pequenininho Minha filha É Esse aqui é muito pequenininho Não vou lá no joguinho de novo Peraí porque deve ter um joguinho Que eu consigo jogar aqui Vamos entrar no pesticida Não gosta? Ah então acho que eu não Vamos ver É Estamos vivendo em épocas de agrotóxicos E agrotóxico não é legal Eu vou ter mais uma música na minha playlist do Spotify É Que tu botou Que tu botou Uma dos Beatles Cry Baby Cry Baby Pô Tu botou uma triste Cry Baby da Quem é que canta Cry Baby? Não Não sabemos Pô Temos um tutorial Tá Vou tentar aumentar aqui Pra entender o tutorial Mas não tá dando Tá Aqui diz assim Olha só filha É Click And Drag Tower Ih rapaz Não é que você tá em inglês Drag Tower Play Steam Eu não sei o que que eu faço aqui É Acho que eu vou ter que depois Depois tu me ensina no final de semana Isso aqui Porque eu Realmente Então Hã Quebrar bloco Quebrar bloco Sei Exibida Aqui é do fantasma Eu gostei Deixa eu testar isso aqui O do fantasma Aquele Não O conto da Da cachorrinha É Só que também ali O Quando aparece o emblema na faixa É muito pequenininho também Difícil de ver A gente tem uma dificuldade Visual Já fica mais Ah tá Metendo bloco de desenho Ah Eu conheço Eu fiz a Vlog moment Eu fiz uma obra de ar Imagina Não 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 Ele está falhando aqui, ó. Cara, eu não vou mostrar esse vídeo pra ninguém. O desenho que eu fiz depois quando tu assistir. É, mas eu não vou salvar isso aqui na galeria, não. Deixa eu ver se eu consigo apagar esse lance aqui. Ele salvou? Vamos ver se eu sou louco. Que vergonha. Então tá, bebê. Tá bom, meu amor? Não, agora vai sair fora, tá bom? Tá, eu jogo mais um pouquinho. E, pessoal, um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Fiquem bem. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.